O pré-release de Marcha das Máquinas está chegando e hoje eu trago o guia completo sobre o evento, sobre o formato e sobre a coleção para que você possa mandar muito bem aí no dia do seu pré-lançamento. Antes de mais nada, esse vídeo deu muito, muito, muito trabalho e eu gostaria muito que se vocês curtirem esse vídeo, se vocês curtirem esse tipo de conteúdo não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal se não são inscritos ainda e deixar um comentário aí, nem que seja apenas agradecendo pelo conteúdo me ajuda bastante esse tipo de interação. E, obviamente, se vocês curtirem muito, muito o meu trabalho e puderem apoiar um pouco mais o link para o Apoia-se está aí na descrição. Você, além de estar me ajudando muito a crescer o canal e trazer mais coisas legais para vocês vocês também vão ter acesso a diversas recompensas. O evento de pré-release acontece sempre que tem um lançamento de uma coleção principal do Magic the Gathering ou de uma coleção especial aí que a Wizards lança. Marcha das Máquinas é a segunda coleção principal do ano e com ela vemos aí um kit especial. Esse kit vai conter, além dos seis boosters de draft que vem com 15 cartas nele, vai ter o dadinho de 20 lados também que você pode usar para marcar a vida ou para marcar alguma outra coisa. Vem a carta promo da coleção que pode ser qualquer carta rara ou mítica. Ela vai ser foil e você pode usar no seu deck. E também tem essa cartinha especial que vai vir uma carta de criaturas lendárias parceiras. Ela vai ter um símbolo diferente da coleção. É o símbolo da coleção de Commander. Então você não vai poder usar. Você vai poder tirar uma entre três cartas e você não vai poder usar no seu deck. Coisas importantíssimas para você não esquecer. Obviamente eu sempre falo, é bom ter um playmatch, aquele tapetinho para proteger suas cartas, mas nem toda loja precisa. Tem algumas lojas que tem mesas muito boas, algumas que são até forradas e às vezes nem precisa do tapete. Mas é bom, se você tiver, você levar. Tem aí os terrenos que também nem sempre necessita você levar de casa. É bom se informar na loja se eles dão, se eles emprestam, se eles vendem terrenos lá na hora. Mas se você já tiver seus terrenos favoritos assim como eu, é bom já separá-los e levar para poder usar. Outra coisa importantíssima nessa coleção são os shields. A gente vai ter nessa coleção algumas cartas que são de dupla face. Então é muito importante que os seus shields não sejam transparentes. Dê uma verificada aí antes de você jogar, antes de ir para a loja, se dá para ver a parte de trás, porque se der, você não vai poder colocar as cartas de dupla face dentro desses shields. Você vai ter que colocar outras cartas representando e aí de repente a própria loja pode ceder ou você pode pegar ali na hora com outras pessoas que abrirem esses tipos de tokens. E por último, mas muito importante, são os dados. Essa coleção vem com muitos marcadores de mais um, mais um, marcadores de batalha. Então tem várias formas de você, que você precisa representar marcadores em permanente. Então você levar dados, aí você ter dados é muito importante. Se você ainda não tem um kit de dados aí com você, né? Você está começando a jogar agora, é o primeiro pré-release que você vai jogar. Dá uma olhada, se informa na loja quanto que é um kitzinho, que vale muito a pena você ter um kit desses na sua pool aí de produtos, de coisas aí para jogar Magic. As minhas primeiras dicas quando você for abrir o seu kit de pré-release. Normalmente as lojas dão ali entre 40 e 50 minutos para o processo de abertura dos kits e de montagem dos decks. Então, ao invés de você ficar gastando todo o seu tempo e energia abrindo o kit, olhando carta por carta devagar, gasta essa energia montando o seu deck, que é muito melhor. Então, tente economizar tempo ao abrir, abra rápido os boosters, enfim, não fica olhando carta a carta. Dá mais uma olhada nas cartas multicoloridas, nas cartas raras, nas cartas míticas, nas incomuns. São as mais importantes normalmente ali, né? São as mais legais inclusive. Você pode começar separando por cor para facilitar depois. Então, conforme você vai abrindo os boosters, já vai separando as cartas por cor, né? E você pode aí também separar por curva, depois que você separar todas as cartas por cor. Então, se você separar suas cartas nos bolinhos de cores, depois para você ver quais as cores têm a melhor curva, tem mais criaturas, você pode ir separando ali por tipo e também por curva. É bem legal, facilita muito esse processo de montagem de deck. E aí, o que você vai precisar procurar para montar um deck consistente, né? Você vai querer procurar bombas, que são normalmente criaturas, né? Normalmente muito fortes, que vão ajudar você a ganhar seus oponentes. Às vezes são outros tipos de permanentes, eu vou falar mais disso um pouquinho mais para frente. Remoções são muito importantes. Nesse formato, inclusive, vão ser muito importantes essas remoções. Eu vou falar por que também mais para frente no vídeo. Cinergibilidade é aquela coisa de você ter cartas que, quando entram no jogo, elas fazem algum tipo de coisa que beneficiam outras cartas que você tem em jogo. Então, ter esse tipo de sinergia ou ter cartas com alguma habilidade a mais, que não são apenas criaturas, ah, custo 2, 2 barra 2, mas que tem alguma coisa. Vigilância, voar, ímpeto, enfim, iniciativa. Isso aí ajuda muito a melhorar o seu deck também. E aí, principalmente, as cores e o splash. O que são as cores e o splash? Normalmente, você combina duas cores, né? Eu combino verde e branco para jogar dentro de um arquétipo, né? Eles sempre separam essa combinação de 10 cores duplas para poder ter um arquétipo ali voltado mais para aquelas duas cores. Porém, nessa coleção, a gente tem algumas... Como a gente tem algumas mecânicas se espalhando por várias cores, às vezes a gente consegue fazer um splashzinho para uma terceira para poder colocar mais cartas daquele tipo de mecânica no deck. Existem algumas correções, são bem poucas, mas o fato da gente também ter os terrenos que entram em campo de batalha virado, né? Ganham de vida e você pode gerar uma mana de uma das duas cores daquele terreno, facilita um pouco. São 10 terrenos, né? Que tem cada um desses terrenos, pelo menos, gerando duas cores aí, né? Dentro desses terrenos. Então, ajuda um pouco. E por último, a curva, como eu já falei, gente, curva é uma das coisas mais importantes aí do formato limitado. Passando para frente, vamos falar sobre as mecânicas, começando pela mecânica de batalha, que já deu o que falar, já fiz vídeo aqui sobre uma polêmica aí com a Wizard sobre essa mecânica, se não viram, dê um pulinho aí nos vídeos mais atrás para ver. Mas o meu vídeo específico falando sobre as batalhas que eu mais gostei e que eu mais acho que podem ver jogo, principalmente, né? Para o limitado, eu vou fazer no vídeo de amanhã. Então, hoje eu não vou abordar profundamente as batalhas. Amanhã eu vou fazer um vídeo explicando exatamente o que são as batalhas e quais são as batalhas que eu acho que valem a pena você usar no seu deck. Mas, para resumir, batalhas são esses novos tipos de permanentes que eles vão entrar aí, né? Você vai pagar um custo de mana, ele vai entrar, uma permanente que vai ficar no seu campo de batalha e o seu oponente vai defendê-la. Você tem que escolher um oponente para defender, mas como no pré-release é um x1, então é o único oponente que você tem, vai ter que defendê-la. E você vai ter que sempre pensar o quão vale a pena você atacar a batalha ou o seu oponente. Isso pode interferir muito no andamento do jogo, interferir muito na montagem do seu deck, né? Para você saber se você quer montar um deck um pouco mais agressivo ou um pouco para jogar mais para o fim do jogo e ter aí as vantagens de ter essas batalhas com o seu outro lado. Assim que o último marcador da batalha é retirado, você vira ela e ela se transforma em alguma coisa do outro lado. Passando mais para frente, temos a mecânica de apoio. Para mim é uma das mecânicas mais legais da coleção, é uma mecânica muito forte e é uma mecânica que mexe com o marcador mais um, mais um. Por isso eu falei para vocês não esquecerem os seus dados no pré-release. A gente vai fazer... é o seguinte, a gente vai ter cartas que quando entram em campo de batalha elas colocam o marcador mais um, mais um na criatura-alvo. Se a criatura-alvo for outra criatura que não é aquela que entrou em campo de batalha, ela ganha as habilidades que vêm depois desse apoio até o final do turno. Então, por exemplo, lançadora, ela vai dar toda vez que a criatura atacar, vire o artefato ou o criatura-alvo que o companhia de controla para a criatura que recebeu aquele marcador. A criptomante é muito boa porque ela vai dar resistência à magia, ela tem lampejo, então você pode usar ela como um truque de batalha. E tem um oplita que ele faz você dobrar, você copiar a habilidade de apoio. Então, é uma mecânica muito forte, ela está bem espalhada por todas as cores, mas vindo principalmente no vermelho e branco, tendo bastante carta fazendo com que você tenha um poder na sua mesa muito grande. E o verde também sendo uma outra cor bem legal para essa mecânica de apoio. Passando para frente, a mecânica de incubar também é uma mecânica que tem em todas as cores, mas ela é muito, muito forte no preto e no branco. É uma mecânica que pode mudar completamente a mecânica, a forma com que você pensa as suas estratégias, porque essa mecânica permite com que os jogadores façam criaturas em velocidade instantânea. O que eu quero dizer com isso? Quando você criar uma incubadora, toda vez que você faz o incubar X, e aí esse incubar X pode ser 2, 1, 3, e aí a quantidade do incubar vai ser a quantidade de marcadores que você vai botar na incubadora. Lembrando novamente, marcadores. E aí vai ser uma incubadora, uma ficha, artefato, com a habilidade de pagar dois, transformar ela, e ela vai se transformar em um firexeno 0, 0. Ele vai ganhar, obviamente, mais um mais um para cada marcador que você colocou. Só que isso pode ter vários tipos de sinergias, né? Então, é óbvio que ele pode ter somente os marcadores de que você incubou ela, mas ela pode acabar ganhando outros marcadores ou tendo esses marcadores dobrados. Como eu falei, é uma mecânica que ela tá muito forte no preto e no branco, mas ela pode também ganhar algumas vantagens aí. Tem cartas no verde que ajudam a colocar mais marcadores. Então, é uma mecânica que é muito importante você prestar atenção, principalmente porque esses tipos de permanentes que, quando entra em campo de batalha, colocam essas incubadoras, elas podem ser flicadas, brincadas, né? Que é quando você exila ela ou tira ela do campo de batalha e depois volta. Então, se você tiver como fazer isso em instant speed, e existe forma de fazer isso na coleção, eu vou mostrar mais pra frente, você acaba podendo colocar mais criaturas na mesa, fazer criaturas no passe, se preparar bem pro seu combate, não permitindo que seus oponentes matem suas criaturas. Então, mais uma dica importantíssima. Mágicas instantâneas nessa coleção são muito, muito, muito importantes. Vamos passar pra frente pra mecânica de convocar. É uma mecânica muito legal. Ela tá muito presente, principalmente no vermelho e no azul. Também é uma mecânica que se espalha por todas as cores, né? O legal dessa coleção é que as mecânicas da coleção, elas estão se espalhando bem por todas as cores. Então, como eu falei, você pode ter um deck com duas cores muito fortes e, de repente, ter uma terceira cor ali só pra encaixar alguma coisa. A gente sabe que no limitado, no selado, diferente de um draft, é muito difícil você ter uma pool extremamente consistente. Às vezes, você precisa abrir mão de algumas coisas, né? Você vai ter que colocar cartas ali, infelizmente, só pra completar uma curva. E, às vezes, você vai ter que trazer uma terceira cor pro seu deck só pra você suprir alguma deficiência ou até mesmo colocar uma ameaça, uma resposta a mais. Então, com o vocário básico, você pode virar suas criaturas pra pagar o custo de mana das mágicas. Sendo que, se você virar uma criatura colorida, ela vai adicionar aquela mana conforme a cor dela. Então, se eu virar uma criatura azul, ela pode adicionar uma mana azul pra eu conjurar a limpeza temporal. E eu posso virar uma criatura verde, uma vermelha, uma preta, qualquer outra cor, pra adicionar esses três de qualquer cor, entendeu? É uma mecânica muito boa e você, provavelmente, vai querer jogar com bastante criatura na mesa se você estiver jogando com Convocar. E aí, nós temos mais uma mecânica também, que é a mecânica de dupla face. As cartas de batalha fazem parte dessa mecânica de dupla face, mas como elas são um tipo de card novo, eu resolvi trazer eles separados. As mecânicas de dupla face, elas voltam em dois outros tipos de card. São as criaturas que possuem um lado delas, o lado normal, e o outro lado, o lado firexianizado. Então, a gente vai sempre pagar um valor de mana pra transformar essas criaturas, sendo que sempre a mana colorida vai poder ser paga com vida também. Ou você paga com a cor ou com a vida, o que facilita, lembrando, o splashzinho, né? Facilita colocá-la ali no seu deck, mesmo que você não esteja jogando com aquela cor que você precisa pagar pra virar a criatura. E lembrando, normalmente, eu acredito que quase 100% das vezes, você só pode fazer isso como feitiço, beleza? Somente como feitiço. Nós vamos ter as criaturas, e se você der muita sorte, você pode abrir um dos pretores. São cinco pretores, eles são míticos, todos eles são muito fortes, e o outro lado deles, você transforma em sagas que também fazem habilidades muito fortes, mas sempre dependendo de alguma coisa, né? Então, por exemplo, a Eleste Norn precisa que você sacrifique três outras criaturas. Então, assim, sempre vai depender de alguma outra coisa específica pra conseguir transformar. Por último, eu... Aí, eu vou dar uma opinião muito pessoal minha. Por último, a mecânica, que, na verdade, não é uma mecânica, mas é uma... É algo diferencial da coleção, que, na minha opinião, tem todo o potencial de estragar a experiência do limitado. Eu não gostaria que essas cartas fossem permitidas no selado. Eu não gostaria. Nem no draft. Eu realmente acho que... No draft, eu acho que talvez sim, mas no limitado, no selado, não. No pré-release, não. Mas elas são permitidas, então não tem o que fazer. O que são essas cartas? As lendas do multiverso. Elas basicamente são iguais aos arquivos místicos de Strixhaven, ou, mais recentemente, que a gente teve os artefatos lá de Guerra dos Irmãos. São cartas que elas vêm em todo o booster, e elas podem ter diversas raridades. Elas podem ser míticas, podem ser raras, podem ser incomuns. Eu acho que não tem comum, mas míticas, raras e incomuns. E elas vão vir normalmente com um frame diferente, uma arte diferente, trazendo várias lendas aí da história do Magic. A ideia disso, eu acho incrível. Os frames, eu acho fantástico. Nossa, como eu vou ficar muito feliz se eu abrir um Skittirix, se eu abrir uma Elas Norn nesse Inked, né? Uma própria Aurélia, como eu trouxe aqui pra vocês também nessa arte maravilhosa. Só que o grande problema é, a chance de você abrir isso aqui é mais difícil, porque são cartas míticas. Só que são cartas míticas muito poderosas. E você vai acabar, muitas vezes, que é o que acontece comigo, abrindo um kit ali básico, sem tantas cartas absurdas, você tenta montar um deck bem padrão, um deck bem honesto, né? E você acaba perdendo pra partidas, pra decks onde seus oponentes acabam fazendo cartas que você não tem como lidar. Então, assim, é muito importante você dar uma olhada. Eu não acho que você precise gravar, tá? Todas as lendas do multiverso, mas se você quiser se preparar bem, dá uma olhada nessa lista, tá no site da Wizards, é só procurar lendas do multiverso no site da Wizards, e ver. E, principalmente, cara, tentar aí jogar com o máximo de remoções que você puder jogar no seu deck. O máximo. Vamos agora fazer a análise das cores. Isso é uma coisa que eu queria dar um pequeno parênteses aqui. Todos os meus guias de pré-release, eu sempre falo sobre os arquétipos. Nesse guia aqui, é óbvio que eu vou falar sobre os arquétipos também, mas eu não vou apresentar esses arquétipos pra vocês igual eu apresentei nos últimos vídeos. Pelo contrário, né? Eu tô trazendo uma outra forma de abordar esse guia, que é falando sobre as cores e falando sobre as principais forças das cores, né? Os arquétipos que elas podem se encaixar, né? Quais cores elas se encaixam bem e quais as principais bombas e remoções delas. E o vídeo falando sobre os arquétipos mesmo da coleção, eu vou trazer mais pra frente, que aí vai ser um vídeo focado no draft pro MTG Arena. E eu gostaria muito que vocês deixassem o feedback de vocês nos comentários sobre essa mudança. Se vocês acham... Obviamente, após verem como eu trouxe pra vocês essa informação, se vocês querem que eu mantenha esse tipo de informação pro pré-release e aí traga outro vídeo só abordando os arquétipos, ou vocês preferem que eu fale logo sobre os arquétipos no vídeo do pré-release, beleza? Então vamos lá. Análise das cores do branco. O branco é uma cor bem versátil nessa coleção. Ela trabalha muito bem com os marcadores mais um, mais um. Ela possui algumas cartas que tem com o Vocar e também possui bastante interação com o Incubar e Firexianos. Então ela vai casar muito bem ali com o verde e o vermelho se você quiser decks mais agressivos, se você quiser decks com mais marcadores. Vai encaixar muito bem com o preto e o azul se você quiser ir pra um lado mais tribal. O preto você vai fazer um tribal de Firexianos e o azul você vai fazer um tribal de Cavaleiros. E aí eu vejo que no branco a gente tem de tudo um pouco. A gente tem cartas que são medianas, né? Que completam muito bem um deck. A gente tem remoções muito boas, que eu vou falar mais pra frente. E temos bombas muito fortes. O problema do branco é que eu não consegui enxergar bombas que não fossem raras ou míticas. Só que as bombas raras e míticas são muito boas. São absurdas. Se você abrir uma delas, provavelmente você vai querer jogar de branco. Com relação às remoções, o branco também é muito versátil. Ele tem remoções em todos os tipos de raridade. Remoções raras, remoções incomuns, remoções comuns e também todo tipo de carta. Vai ter feitiço, vai ter encantamento, vai ter mais que instantânea. Então se você estiver jogando de branco, provavelmente não vai ser muito difícil de você conseguir um packzinho ali de algumas boas remoções pra você colocar no deck. Além das remoções, os truques de combate do branco também são muito bons. Seja pra você proteger sua criatura, seja pra você ativamente colocar pressão no seu oponente. Falando em proteção, a gente tem uma carta que eu quero... Tem duas cartas que eu quero destacar, que é o Surto da Salvação. Que por uma mana, você e seus permanentes ganham resistência a magia até o final do turno. Inclusive, eu acho que essa carta é maravilhosa, assim... Até, de repente, pra jogar em alguns commanders, né? E você previne todo o dano que será causado por criaturas pretas ou vermelhas a você... A você... Não, a criaturas que você controla. Então dá pra você fazer um bom ataque, dá pra você fazer um bom block. É uma carta bem boa. É uma carta que você precisa se preocupar bastante se o oponente tiver uma mana branca em pé. E a outra carta que eu queria destacar é o Teleporte do Pergaminho. Como eu falei um pouco mais atrás, né? A carta que você pode exilar um artefato, criatura ou encantamento e depois devolver ao campo de batalha. É uma carta que você não só pode proteger uma bomba sua ou uma carta sua que seja muito importante como você também ativamente pode fazer o trigger, né? O desencadear de uma habilidade acontecer novamente quando ela entrar em campo de batalha. E você ainda compra uma carta, ou seja, ela se repõe. O branco, ele tá bem legal. Ele tá bem forte nessa coleção. O azul, na minha opinião, ele vem como uma cor muito de suporte. Eu não acho que o azul, ele propõe ser a cor principal do deck na minha visão, mas ele também é uma cor que consegue dar suporte de várias formas diferentes para outras cores, né? Ele vai vir em forma de cavaleiros, né? Vários cavaleiros bem legais que têm habilidades legais quando entra em campo de batalha. Cavaleiros com evasão. Outras criaturas também que não são cavaleiros, mas que têm evasão. Então ele vai casar muito bem com o branco, né? Ele vai ter uma recursão de cemitério, principalmente junto do preto para você poder, você tombar as cartas do topo do seu Grimora para o seu cemitério e a dos oponentes também. E depois você querer usar o cemitério, o seu e o do oponente como recurso ou para voltar a criatura, para a mão, para o campo de batalha ou para voltar mágicas, né? Ou reconjurar mágicas. E o vermelho eu vejo que ele pode se juntar para fazer um deck bem legal de convoke, tá? De convocar. O azul e o vermelho casam muito bem. Sempre casaram muito bem, principalmente decks de Spellslinger, né? Decks que você normalmente vai querer fazer vai ter um pouco mais de mágicas que não sejam de criaturas do que os outros decks normalmente do selado. E o meu destaque vai para o Falcoeiro dos Algúrios que é uma carta que ele é um custo 1 barra 1, ou seja, ele pode entrar no primeiro turno e paga 2, né? Ou vira e ganha duas manas, uma incolor e uma azul. Só que você só pode gastar para ativar habilidades. Só que assim, várias habilidades nesse jogo são importantes, né? E precisam de mana para ativação. Uma das principais é a habilidade Encubar. E aí, falando em Encubar, eu trago os dois destaques do azul que para mim são as duas grandes bombas dessa cor, né? Também, infelizmente, estão na cor... Na cor, não. Na raridade rara. Mas se você quiser... Se você abrir essas cartas, você muito provavelmente vai querer jogar com uma delas. O Tubarão, ele é um... Custo 3, 2, 4 voar. Toda vez que você conjura uma mágica não de criatura, você incuba X, sendo X o valor de mana aquela mágica. Você pode jogar com ele para um deck mais voltado para o vermelho com bastante mágica não de criatura, mas não necessariamente. Você pode jogar com ele junto com o preto, por exemplo. E aí, as suas remoções vão virar bichos também. Pode jogar com ele com o branco também. Assim, esse Tubarão, na minha opinião, ele é uma carta muito boa e muito forte para o limitado. E a Cantora Zéphra, ela é um custo 4, 3, 4 voar e vigilância. Só que ela tem que convocar. Então, você pode virar suas criaturas para fazer ela entrar em campo de batalha. E aí, quando ela entra em campo de batalha, você coloca o marcador de voar em cada criatura que convocou isso. Então, assim, talvez você não... Se você tiver 4 criaturas para fazer essa carta, talvez você não queira perder todas elas naquele turno ali, virando elas, ficar sem bloco ou não bater naquele turno. Mas talvez se você fizer isso com 1, 2 criaturas, reduziu o custo dela pela metade e ainda deu voar para aquelas criaturas, cara, eu acho muito forte isso. E aí, com relação à remoção do azul, o azul é aquela cor que ela sempre propõe um atraso de jogo, né? Ela não é uma cor que resolve definitivamente. Então, você vai atrasar muito o jogo do seu oponente devolvendo carta para mão, colocando encantamento que vai diminuir o poder, ou vai anular, basicamente, o que aquela criatura do seu oponente vai fazer, né? É... tem... tem... Eu gosto muito do azul porque ele vem trazendo a proposta de controle barra tempo, né? Ganhar tempo de jogo em vários tipos de cartas, não só feitiços e mágica instantânea. Mas tem o exemplo de duas criaturas aqui. Uma que é um cavaleiro que, quando entra em campo de batalha, vira uma criatura que o oponente-alvo controla e bota o marcador de atordoamento. Ela não vai desvirar durante a próxima etapa, né? Porque ele vai ter que tirar aquele marcador. E a criptomante, que eu já mostrei lá na frente, quando ela entra, ela dá... Ela pode dar o apoio, botar o marcador em outra criatura e ela ganha resistência à magia. Então, se o seu oponente tiver com uma... Com duas manas em pé, uma delas for azul, você pode ficar com medo da criptomante de boa porque ela é uma carta comum, tá? Passando pra frente, nós temos aí o preto. O preto, ele vai jogar muito pro firexianos, tá? Barra em cubar. Ele vai jogar muito... E o firexianos, o barra em cubar, vai ser muito com branco, né? Ele vai jogar muito com vermelho para sacrificar. O vermelho e preto, normalmente, é isso, né? Não é nenhuma novidade. Ele vai ter essa mecânica de sacrifício, seja de criaturas, seja de artefatos, e você vai ganhar algum tipo de benefício com isso. E ele pode se juntar ao azul, como eu já tinha falado antes, para utilizar o cemitério como recurso. Fazer as cartas do Grimório irem pro cemitério e depois usar o cemitério como recurso. Ele também se junta muito bem ao branco. Ao branco não, desculpa. Ao verde, para jogar com incubar também, tá? Cara, a mesma coisa do azul, eu não acho que o preto tem grandes bombas. O que, diferente do azul, é meio esquisito. Normalmente, o azul realmente não é uma cor de muitas bombas, mas o preto, normalmente, é uma cor que vem bastante bomba, né? E aqui eu encontrei duas bombas raras, que são absurdamente fortes. O dragão, que custa, sei lá, oito, mas tem convocar. E aí, quando entra em campo de batalha, você pode procurar por um card no seu Grimório, exilar com a face voltada para baixo. Enquanto ele permanecer exilado, você pode jogá-lo. E as mágicas que você conjura do exílio tem convocar. Muito forte, você tutora uma carta, né? Inclusive, eu acho que essa carta, para quem tem tribal de dragão, vai amar essa carta. E para quem, enfim, joga de preto, no geral, no Commander, eu acho que essa carta também vai ser muito boa. E a Arc Sazer, que é um custo 5-4-4, tem apoio 1. Ela pode entrar em campo como uma custo 5-5-5 toque mortífero, e toda vez que ela causar dano de combate ao jogador, ou uma batalha, você devolve um card criatura alvo do seu cemitério para o campo de batalha. Isso é muito forte. Mas, você pode fazer isso quando ela entrar em campo de batalha, colocando o marcador em outra criatura. E aí, se você tiver uma criatura com evasão, uma criatura com ameaçar, uma criatura com voar, ou seu parente não tiver nenhuma criatura naquele momento que possa defender, cara, você vai voltar uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha. Ela é muito forte. E aí, falando em remoção, o preto é a cor que tem mais remoções. Assim, de longe, a cor que tem mais remoções. E ela vai ter, não só, assim, remoções, como truque de combate, né, muito forte, como, por exemplo, o leque, que é um equipamento, mas ele tem lampejo. E aí, você paga dois, ele entra em campo de batalha, você já anexa a criatura, né, e ela vai ganhar indestrutível e mais um mais zero. Indestrutível até o final do turno. Então, você protege uma criatura sua, dá mais um mais zero. Então, assim, é um truque de combate muito forte. Normalmente, eu não sou muito fã de equipamentos, tá? São poucos equipamentos que eu acho legal, mas nas últimas edições, a Wizards tem trazido equipamentos bem legais para se jogar. Ela trouxe aí o, por Zendikar, na última coleção, que colocava fichas de criatura rebelde, então, valia muito a pena, né, já que os equipamentos já entravam, também colocando uma criatura. E agora, esses equipamentos com lampejo, quando entram, já anexam na criatura e fazem alguma coisa muito bom. Fora isso, tem carta que dá menos três, menos três, com convocar, destruir criatura, Planeswalker, e aí, cara, encantamento aura, que vai dar menos quatro, menos quatro. Cara, tem muita remoção, muita destruição. Outra carta muito boa, Mirodia em Vingada. Destrua a criatura alfa que sofreu dano nesse turno. Se tu tiver uma criatura com iniciativa, você causa dano primeiro, depois você joga a Mirodia em Vingada, e aí ela pode destruir antes que a outra criatura cause dano a sua. Você ainda compra uma carta. Cara, é uma... É uma cor que, sem dúvidas, vai te dar muito potencial pra jogar com boas remoções. E como eu falei, remoção nesse formato é importante, principalmente as remoções instantâneas. Vou dar destaque pra Tornar Inerte, que todo mundo tá destacando, obviamente, que por três de custo, você remove cinco marcadores da permanente alvo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você estiver jogando com batalhas, a Tornar Inerte vai basicamente flipar, né, transformar quase todas as batalhas que você estiver jogando, porque ela vai tirar cinco marcadores. A maioria das batalhas são cinco marcadores ou menos, são poucas que são seis ou mais. Então, Tornar Inerte pode fazer, sim, com que você jogue com batalhas no seu deck. E ela ainda compra uma cartinha. Passando pro vermelho agora. O vermelho é uma cor muito agressiva nessa coleção. Tem muita carta com ímpeto. Muita carta com ímpeto. Destaque pro historiador trilheiro, que não só tem ímpeto, como ele pode dar ímpeto pra outra criatura alvo até o final do turno. E é uma cor que, quando combinada com verde, ela vai querer muito, vai ser muito interessante jogar com batalhas. Tem algumas batalhas que, sim, valem a pena jogar nessa coleção. Vou falar isso no próximo vídeo, então fica ligado. Se inscreve aí pra não perder. E existem várias mágicas vermelhas que dão dano direto nas batalhas. E várias criaturas vermelhas, né, que vão ganhar vantagens por atacar uma batalha. Como, por exemplo, o golpeador, né, que tem ameaçar, custa o 4, 4, 3 ameaçar, e quando ele ataca uma batalha, você duplica o poder dele. Ele vira um 8, barra 3 ameaçar. Então, você não vai, assim, se eu print jogar dois bichos na frente desse bicho aqui pra proteger uma batalha e perder dois bichos, só se for dois tokens, muito, né, qualquer coisa, né. E aí, a gente vai ter algumas bombas bem legais, porque o vermelho, ele, ao contrário do azul e do preto, ele vai ter bombas em várias, em várias raridades. Raro, incomum, comum, raptor rampante, obviamente. E olha só, todas as cartas que eu coloquei aqui tem ímpeto. Raptor rampante custa o 4, 4, 4, atropelar em ímpeto. Atacante custa o 6, 5, 5, ímpeto. Ímpeto, queima galho, 4, 4, voar em ímpeto, só que tem convocar. Então, pode dar uma ajudada aí, se você queria fazer bastante criaturinha no turno 1, turno 2, turno 3, para fazer esse cara o quanto antes. E eu queria dar um destaque para esse tipo de carta aqui, que ela é uma, é um ciclo. A gente tem um firexiano gigante em cada uma das cores. Todos, eles vão ter habilidades, poderes e custos diferentes, mas todos eles vão ter a mesma habilidade de reciclar um terreno básico. Então, por exemplo, o vermelho, obviamente, vai ser reciclar montanha. Então, uma carta interessante para você pensar em botar no deck, porque no começo do jogo, você, cara, você pode equipar uma mão às vezes ali com 2, 3 terrenos e um atacante de boa, porque se você não comprar, não continuar comprando terrenos e precisar buscar, você consegue reciclar ele. E tem uma outra coisa muito legal, como esse reciclar, ele é um custo genérico, não é um custo colorido, você pode usar essas cartas também para ajudar a corrigir a cor do deck. Então, vamos supor que você esteja jogando de branco e verde com um splashzinho para vermelho e você abriu dois atacantes da hoste e da fornalha, por que não botar eles para buscar as montanhas que você precisa e não passar perrengue? Aí vai depender muito do seu deck, você vai ter que avaliar isso aí na hora de montar o seu deck, beleza? Passando para frente, temos aí as remoções, interações, né? A gente tem, como eu falei, é uma cor que propõe muito combate, muito dano, você vai ter mágica de dar mais dois, mais zero, mais uma zero iniciativa, outro artefato, equipamento que tem lampejo, esse não vai dar indestrutivo, infelizmente, mas esse custa um só e dá mais dois, mais zero, pode tirar aí alguma conta dos oponentes, então para você também é importante ficar ligado nisso. Tem cartas raras em comuns que dão muito dano, cinco de dano na criatura ou batalha-alvo, né? Tem a salva litomântica que pode ser usada até de sideboard, você pode trocar entre os games, você está jogando com o seu oponente e a sua oponente está com o deck azul e branco, a salva, ela por uma mana causa cinco de dano à criatura ou Plane Swalker azul e branco, ao invés de causar um de dano e não pode ser anulada. Então se você estiver jogando ela, você abriu, mas não estiver no seu deck, é uma carta que você pode colocar no seu deck entre o primeiro e o segundo jogo, por exemplo. E no meio do fogo vai causar dois de dano a cada criatura Plane Swalker e batalha ou colocar qualquer número de cards sua mão no fundo e depois comprar aquela quantidade mais um. E aí por último, várias outras cartinhas também que dão dano, destrói artefato, destruição de artefato nesse formato, nessa coleção é importante. Não esqueçam do Encubar, que pode te pegar e de surpresa, são criaturas que entram aí em campo de batalha no passe, então é importante pensar na destruição de artefatos. E a última cor que a gente traz aí é o verde, uma cor que, obviamente, a Wizards ama, normalmente vem as criaturas mais roubadas, e a gente vai ter o verde conseguindo dar um suporte para todas as cores. Você pode unir o verde com o branco e fazer um deck super agressivo de marcadores mais um, mais um, você pode unir o verde e o vermelho e fazer um deck super agressivo de criaturas com ímpeto, e aí se você não conseguiu ganhar no jogo rápido, você vai no final do jogo, no meio para o final, fazer criaturas muito grandes, você pode usar com o preto para usar bastante coisas de incubar, bastante coisas com firexianos, e você pode usar com o azul, acho que eu esqueci de falar o azul, o azul eu acredito que seja a combinação de cor com o verde que talvez não seja tão forte assim, duas combinações que eles vão se importar muito com as permanentes que viram, que se transformam, então, é, é uma combinação que talvez, tanto para o azul quanto para o verde, sejam a última combinação que eles queiram fazer, mas não que seja ruim, mas talvez seja a última combinação, estou vendo exemplos de algumas cartas muito boas na tela, passando para frente, eu trouxe isso aqui, eu falei lá atrás que eu ia falar sobre bombas que não são criaturas, o verde representa muito bem isso, o verde tem aqui, eu trouxe o Anseão das Matas, como eu falei, na verdade, não é um ciclo de Frexiano gigante, na verdade, cada cor vai ser uma criatura diferente, na verde, ela é o Ente, 6-5, com alcance atropelar, e você tem o Reciclar Floresta 2, então, um bicho custo 6, 6-5, com alcance atropelar, é muito forte, e você podendo botar ele sem medo no seu deck, porque, ah, putz, Thiago, fiquei com ele na minha mão desde o começo do jogo, não consegui fazer, cara, recicla esse bicho, vai lá, vai lá, buscar sua floresta, e vai pro jogo, você pode ter o Imperiosauro, se você tiver muita sorte de abrir esse bicho também, que é um custo, é, 7, né, 6-6, com convocar, ele tem atropelar e salvaguarda, e entra com o marcador mais um, mais um, pra cada criatura que o convocou, então ele pode ser um bicho, nossa, um bicho 10-10, sei lá, enfim, e aí tem duas outras cartas que eu acho muito bombas, que eu particularmente, se abrir essas duas cartas, eu provavelmente vou pensar muito em jogar com o verde, como minha cor principal, que é o Ozólito, um artefato lendário custo 2, que se um ou mais marcadores seriam colocados em um artefato ou criatura que você controla, em vez disso, é, coloca mais um, então casa muito bem com o branco por causa dos marcadores de apoio, né, e casa muito bem com o preto por causa das incubadoras, o branco também tem incubadoras, tá gente, então, de repente você pode até fazer duas cores, splashzinho pra terceira, enfim, principalmente jogando com o verde, que tem cartas aí que te permitem fazer splash, né, e aí você pode pagar 2, virar e colocar o marcador no artefato ou criatura, ative somente como um feitiço, isso aí deu uma nerfada na carta, mas ainda é muito forte isso, e aí o tributo, a árvore e mundo, custo 3, são 3 verdes, então, você realmente, eu não, não sugeriria você estar jogando de 3 cores pra jogar com o tributo no seu deck, e sugeriria de você estar jogando com o verde como cor principal, mas é um encantamento que diz que toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sob seu controle, você compra uma carta, se ela foi igual, se o poder dela foi igual ou superior a 3, caso contrário, você coloca 2 marcadores nela, isso é muito forte, suas criaturas pequenas vão entrar gigantes, e suas criaturas gigantes vão te dar draw, isso é muito, muito forte no limitado, enfim, o que o verde acaba pecando muito, né, é justamente nas remoções, nos truques de combate, mas isso não quer dizer que não tem, então, você vai conseguir sim poder tentar proteger suas criaturas, ou proteger a sua vida, ou alguma batalha dos seus oponentes aí com mágicas instantâneas, e tem outras cartas aí que, como sempre, né, o verde faz muito bem, que é lutar, fazer suas criaturas lutarem ou causar dano igual ao poder dela a outras criaturas. E aí, eu trago aqui pra vocês um destaque, né, das multicoloridas, existem 10 cartas multicoloridas de duas cores incomuns, tá, existem várias outras raras e míticas, mas eu não vou abordar elas que são mais difíceis de se abrir, as incomuns já são, né, bem difíceis, você vai abrir só 3 por booster, então as raras e míticas que você só abre 1, míticas, você só abre 1, vai ser mais difícil ainda. Então, dessas 10 cartas incomuns, eu trouxe 5 como grande destaque, por quê? Porque eu acredito que essas 3 que estão na tela agora, não necessariamente você precisa estar jogando com o arquétipo, tá? Por exemplo, o geodermo rampante é um custo 4, 3, 3, atopela em ímpeto, toda vez que você ataca, a criatura alva atacante recebe mais ou mais um até o final do turno. Você vai atacando uma batalha, em vez disso, você coloca o marcador mais ou mais um nela. É óbvio que você atacar uma batalha pra ela ganhar um marcador mais ou mais um é muito boa. Você baixar essa criatura custa 4, baixar ela por 4, ela ser uma 4, 4 atacando uma batalha, pô, é muito interessante você botar batalhas no seu deck pra aproveitar essa criatura. Mas, se você não tiver batalha e não for usar com isso, cara, ela ainda assim é uma custo 4, 3, 3, atropelar ímpeto e que vai dar mais um, mais um pra criatura alva atacante. Acabou. Pode ser pra ele, pode ser pra outra, é muito forte. A forrageadora de Halo, que é uma carta que muita gente gostou bastante, inclusive, é a mesma coisa. você não necessariamente precisa fazer um deck cheio de cartas de triturar, de tombar, carta do topo do Grimora no cemitério, de reanimar, etc e tal, mas ela vai te dar uma possibilidade que é o seguinte, ela é um custo 3, 3, 1 voar, só por isso ela já é uma carta muito boa, né, e quando ela entra em campo de batalha você pode pagar X. E aí, se você fizer isso, você pode conjurar o card mais instantânea ou feitiço com o valor de mana de X de um cemitério sem pagar o custo de mana. Depois exila aquela mágica. Então, cara, você pode reconjurar uma remoção, uma reanimação, você pode conjurar alguma carta do cemitério do oponente, então essa carta ela é muito, muito interessante porque ela vai te dar uma possibilidade de você baixar ela cedo no jogo pra botar a prisão no oponente ou se ela vier tarde você ter mais um recurso. E o Brigão Botânico ele é um custo 2, né, atropelar, entra com dois marcadores mais um, mas um, toda vez que um ou mais marcadores foram colocados em outra permanente que você controla, se for a primeira vez, você coloca o marcador nele também. Então, essa edição tem muita forma de colocar marcador, seja com a mecânica de apoio, seja com outras mágicas e, cara, não tem porquê se você estiver jogando de verde e branco ou se você abrir essa carta você não pensar bastante em jogar de verde e branco, mesmo que não seja exclusivamente uma mecânica de apoio ou, entendeu, ou de marcadores em si, mas ainda assim é uma carta bem boa. E aí, as outras duas que eu queria destacar já são muito interessantes nos decks de arquétipo, tá? Só que, ainda assim, são cartas que tem habilidades boas por si só. O Marechal, ele vai dar mais um, mais um pra outros cavaleiros, então, cara, vai ser uma carta que se você estiver jogando de azul e branco cavaleiros, você abrir esse carinha, ele vai ser muito forte, mas, ainda assim, se você não tiver muitos cavaleiros na sua pool, ele ainda tem a habilidade de pagar uma branca e uma azul e virar a criatura alvo. Então, você pode desligar ali, de repente, uma bomba no mid late game do seu oponente ou tirar algum bloco da frente pra você passar mais dano. E temos a Guardiã de Incuba Elfica, custo 3,33, um bom corpo também. Quando entra em campo, você Incuba 2 e aí você pode pagar 5 e transformar a ficha de Incubadora e duplicar o número de marcadores nela. Então, no mínimo, no mínimo, você vai fazer esse bicho custo 3,33, vai botar uma Incubadora com dois marcadores e lá pra frente, se você conseguir guardar aquela Incubadora ali por um tempo, você pode pagar 5 e ela vai ser um bicho 4,4. Isso fora se você conseguir fazer outros também, né? E aí, por último, temos os Artefatos que nessa coleção não são lá grande coisa, tá? Eu acho que nem precisa se preocupar muito com Artefato porque não é o mote dessa coleção, diferente das últimas coleções, principalmente a Guerra dos Irmãos, que os Artefatos eram muito importantes, né? Era um tema principal. Nessa coleção, eu destaquei 3, que seria dois Artefatos pra ajudar você a corrigir a curva, a corrigir a cor da mana. Então, se você estiver jogando aí, quiser jogar de 3 cores, né? Você tem a Rua Urna do Fogo Divino, custo 1, paga 2, adiciona uma mana de qualquer cor. E no Late Game, você pode pagar 6, sacrificar ela, destruir uma criatura ou um encantamento. Então, é uma carta que dá pra você usar de outra forma mais lá pra frente. O Monitorador, ele é um custo 3, 1, 2. Quando entra em campo de batalha, você pode procurar um card de terreno básico. Esse carinha aqui, ele não é ruim, inclusive, nos decks, se você for montar decks vermelhos e pretos de sacrifício, porque é uma carta que vai entrar no começo do jogo, vai garantir o seu terreno e você depois pode usar ela de alguma forma pra sacrificá-lo e poder ativar alguma habilidade melhor. Por último, tem a Espada. Não é, nem de longe, uma das melhores espadas já criadas, mas ela vai dar mais 2, mais 2 pra criatura e proteção contra o azul e contra o preto. É basicamente se você tá ganhando proteção contra duas das cinco cores, então, se você pegar esse tipo de deck pela frente, você vai ter uma criatura bem protegida. Lembrando que o azul e o preto são duas cores bem chatas pra dar mágicas, pra destruir ou pra atrasar o seu jogo. E aí, ela vai ter, toda vez que a criatura causa dano de combate a um jogador, você vai olhar duas cartas de topo do seu grimório, você vai poder botar aquelas cartas no cemitério, se você já estiver jogando de azul e preto, isso pode virar recurso pra você, ou você pode simplesmente estar jogando um terreno que você não quer, ou alguma mágica, criatura, uma criatura que é de começo de jogo que você não vai querer lá naquele momento, que é achar logo sua bomba ou sua remoção, e você pode depois conjurar uma mágica instantânea ou feitiço com valor de mana igual a inferior a 2 do seu cemitério sem pagar o custo de mana. Pode ser que tenha alguma coisa interessante pra se fazer com isso. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu gostaria porque eu quis fazer um guia realmente completo pra quem vai jogar, desde que seja o seu primeiro pré-release ou se você já joga o pré-release há bastante tempo, você vai conseguir ter uma visão muito completa sobre essa coleção e sobre o que esperar do evento. Lembrando que o evento de pré-release é um evento onde você tem todo tipo de jogador ali, pessoas que estão jogando pela primeira vez, pessoas que só jogam pré-release, pessoas que estão vindo do arena e pessoas que já jogam há mais de 10, 15, 20 anos o Magic. Então, independente de que tipo de pessoa você seja, eu sempre dou essa dica, aproveite o evento, é um evento muito legal pra você conhecer lojas, pra você conhecer pessoas novas, fazer amizades ali, talvez um novo grupo de commander, enfim, pra conhecer pessoas que joguem ali, talvez um formato que você queira entrar, o Pioneer, por exemplo, e você pedir uma ajuda. E também é uma forma de você que já é mais experiente fazer com que quem está começando agora tenha mais interesse pelo jogo. E quanto maior for a nossa comunidade, obviamente melhor, né? Principalmente se for uma comunidade maior e saudável. Melhor vai ser pra todo mundo que joga esse jogo. Eu vou jogar o meu pré-release na Epic aqui em São Paulo. Vou jogar o pré-release da sexta noite e do sábado à tarde, do domingo à tarde, desculpa. E eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai ter muitos amigos lá, muitas pessoas que apoiam o canal também, algumas pessoas que eu vou encontrar mais uma vez, outras que eu vou encontrar pela primeira vez. Eu estou bastante ansioso por esse evento e se você estiver lá, vem me dar um salve e se você não estiver lá, acompanha aqui o canal, se inscreve aí porque vamos ter o vlog mostrando tudo o que aconteceu nesse evento para vocês. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários para a gente te ajudar e se você tiver alguma sugestão, alguma outra coisa que você gostaria de falar, algum feedback que eu não abordei, deixa nos comentários também que isso pode ajudar outras pessoas. Então, deixa o likezão, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!